Provavelmente se você zerou Assassin's Creed Valhalla alguma vez ou se você chegou até certa parte da história Você teve algum namorado ou namorada na história E muito provavelmente você não sabia, mas tem como ter dois namorados ao mesmo tempo Agora se é um bug ou se é algum segredo que a própria Ubisoft deixou no jogo É uma coisa que eu não sei dizer Mas vamos lá, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, eu tô até com o meu save mais recente Vocês podem ver que eu tô até com a espada que foi liberada hoje, na verdade, no dia que eu tô gravando o vídeo Que aliás, que espada louca É essa espada aqui, espada de mamão Amanhã vai chegar o evento do... Putz, não sei o nome do evento, mas vai chegar um evento amanhã Um novo evento do Assassin's Creed Valhalla E enfim O que eu vou estar ensinando vocês, eu só fiz com a Petra e com a Handv As duas foram as que funcionaram comigo da outra vez E eu vou estar fazendo de novo aqui pra ensinar vocês Dessa vez aqui, você precisa ter feito algumas coisinhas Por exemplo, a Petra, você precisa ter construído já a casa deles aqui Dela e do irmão dela Essa cabana de caça que fica bem na frente da casa comunitária mesmo E você tem que ter terminado Pelo menos As missões da Anglia Oriental Você tem que ter terminado ela Tá bom? Lembrando que não vai ter nenhum spoiler da história em si, tá? Só se aparecer alguma coisinha Aleatória Tipo No mapa e tal Enquanto estiver andando Mas fora isso Não vai ter spoiler nenhum Não vou ficar falando sobre spoiler nenhum Tá bom? Então não precisa se preocupar Enfim Você precisa ter terminado a Anglia Oriental O cerco da... O cerco não O capítulo da Anglia Oriental E já ter falado com a Handv Certo? Falou com a Handv Vai liberar uma missãozinha Com ela Você vai vir e vai falar com ela E você vai ter que perguntar se tá tudo bem com ela E depois dessa missão Vocês vão começar a namorar Mas então Vamos lá Primeiro você tem que fazer a segunda missão da Petra Então vamos lá Vou fazer a segunda missão rapidinho E eu já volto É essa missão aqui que o irmão dela assumiu Tá? Vai ser essa missão que você vai ter que começar ela Ela vai falar que o irmão dela sumiu Você vai ter que caçar um alce branco e... Vai ser umas loucuras na missão É uma missão bem legalzinha até Não é uma missão assim que eu diria Ai que missão legal Mas... É... Até... Interessante se fazer Então você começa a fazer a missão com ela A hora que eu terminar a missão eu já volto aqui com vocês Rapaziada, terminei aqui Eu terminei a missão da Petra Eu cortei, né? Pra não dar nenhum spoiler Falei que não ia ter nenhum spoiler Estamos aqui Novamente Agora Após terminar a missão dela Vamos Falar com ela Vai ter a opção de você conversar com ela Mais uma vez Então você chega perto dela E conversa E vai ter essa opção Passar um tempo juntos Pensei que a gente podia passar um tempo juntos Eu adoraria Eu estava prestes a ir treinar um pouco de arco e flecha Se você quiser ver comigo Você vai falar É claro Vamos junto com ela Vai fazer essa missãozinha só Isso aqui não tem spoiler Não vai contar nada Então vamos colocar aqui 10 pontos Que vai mais rápido Lembre-se Só pode atirar em um alvo uma vez Certo? Vai Beleza, vamos lá Isso foi divertido Na próxima Podemos pôr fogo nas flechas Ou vendar os olhos Por mim está bom usar flechas comuns A chance de desastre é menor Justo Estou ansiosa por isso E aí E aí Certo, conversou com ela Tivemos tudo bonitinho Agora vai aparecer a opção de diálogo Mais uma vez Então, obviamente, vamos conversar com ela Vamos pular a opção de diálogo Vamos pular uma opçãozinha aqui Ela falou que gosta da gente Então vamos colocar Eu sinto o mesmo Eu sinto o mesmo As coisas Para como se você Estivesse namorando já Porém Como as missões Como, aliás, né Como a Handv é uma missão E não um diálogo Como o da Petra Não sei se isso Considera um bug Do jogo Mas aí você vai vir aqui E vai colocar Tudo bem de você Você está bem? Parece meio distante Estou Não pular tudo O diálogo E aí Vamos colocar já direto Vamos para Cambridge Certo, vamos levar a Handv é para Cambridge Chama a nossa montaria Algum problema nisso? Nenhum Desde que eu pego um pouco de sol E ah, para mim está ótimo Eu passo tempo demais na casa humanitária Vamos ter que cruzar o rio Em algum momento Para entrar em Cambridge Se você sabe de um jeito melhor Eu adoraria se me contasse E retornamos aqui Chegamos na parte final do jogo Do jogo, não Da missão Que é trazer a Handv para essa torre Destruída aqui Às vezes quando eu olho para o mapa Eu imagino exércitozinhos Cheios de pessoinhas atravessando a terra E agora, olhando essas ruínas Imagino as pessoas de antigamente Como elas viveram Sem saber qual seria o futuro Dos seus monumentos Você tem uma imaginação fértil Quero ver a paisagem lá de cima Vamos Vai frente Certo, agora a gente vai meio que apontar uma corrida com a Handv É linda essa paisagem Me lembra da minha juventude na Noruega Como eu subia as colinas Além do bosque Você tem coração de aventureira Mal vejo ele atrás da mesa Mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles Encharcada de suor Eu era enérgica quando nova Caçando Velejando Eu era uma criatura do ar livre Antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa Fui casada a serviço da paz entre dois clãs Um papel digno e nobre Mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim Você poderia ter sido uma boa guerreira independente Uma Yolmes Vikingur Livre para ir aonde bem quisesse Eu também acho Talvez a gente teria navegado lado a lado Cruzando o mar aberto Pilhando Ou viajando Ou estaríamos em lados opostos no campo de batalha Sem a paz do seu casamento com Sigurd Nossos clãs ainda poderiam estar em guerra Sim É verdade Obrigada por hoje Cada momento deste dia foi um sonho E eu não estou a fim de acordar Então não acorde Podemos ficar aqui o tempo que quiser Sim E isso foi? Ah, não Eu... Me desculpe Não foi certo Não sei o que deu em mim Não precisa se desculpar Sigurd é seu irmão e eu... Eu te coloquei em uma situação complicada O coração não faz política como a cabeça faz Pode ter sido o hidromel, pode ter sido o ar Mas não precisa se desculpar Para isso eu estou sóbria Mas a verdade é que eu... Me sinto assim há algum tempo Eu gosto de você, Ivor E aqui estamos nós novamente Se você... Se aparecer isso aqui para você É porque deu certo Você vai poder fazer a escolha lá E aí então você meio que já vai estar Com as duas namoradas Eu fico aqui Sim, eu sinto mesmo Pula o diálogo Este foi um dia valioso A gente acabou E bom, vamos pular isso tudo aqui Além de tudo também é bom você já pegar O artefatozinho que está aqui Pronto Estamos nós agora na torre caída Que aliás é muito bonita A vista dessa torre O cenário desse jogo está maravilhoso Enfim, vamos voltar agora para o assentamento Para mostrar para vocês O que acontece agora Na verdade não acontece muita coisa Você só vai poder escolher Com quem você vai querer É... Sair e tal Infelizmente Eu não sei porque a Ubisoft não fez isso Mas com a Handv Você não pode escolher Como a Petra Tipo Você querer fazer uma competição de bebida Arco e flecha Ou jogar dados Isso você só faz com a Petra Ou com outro carinha Que eu não lembro o nome agora Que é o Padeiro Bom, chegamos aqui no assentamento E agora nós vamos Primeiro vamos na Petra Aqui está ela A gente pode conversar com ela E... Vai aparecer as... Acho que são três opções Vai aparecer as opções Tá, eu estava mesmo pensando em você E aí você pode levá-la para a cama Beijá-la Ou passar um tempo juntos Vamos só beijá-la Aqui para... Só para mostrar mesmo O que está dando certo O que deu certo, né? E... Lembrando, tá? Mais uma... Mais uma coisa Como você é adorável, amor Você... Se você terminar Com qualquer um dos três No jogo Eu acho que só com a Handv Se você terminar Tem como voltar com ela Depois Por causa de algumas coisas Que acontecem na história Mas é só lá No último capítulo Depois de você ter terminado Toda a Inglaterra e tal Que você consegue Tentar voltar com a Handv Mas... Vocês viram aí O Eivor Com a Petra Agora a gente vem aqui com a Handv E tá aí Ela já chamou o Eivor De meu amor E vamos tentar Interagir com ela Aí Vamos interagir com ela Você foi embora do nada Tenho muita coisa Para fazer Como sempre Entendo Mas nem contemple A ideia de que eu me esqueci De você E do nosso ótimo dia Não gostaria que esquecesse Vamos pular Para não dar spoiler E aqui está Comandou ela para a cama Ou beijá-la Não tem como sair com ela Infelizmente E terminar o relacionamento Caso você queira terminar Com uma das duas Fica aí Ao seu critério Bom Vamos só dar um beijo nela Também né E pronto Para quem estiver curioso O que acontece Com a Handv Quando O Sigurd Quanto ao Quanto ao Sigurd Já que ela é A esposa do Sigurd Ela é casada com o Sigurd Eu vou deixar na descrição Um resuminho Do que pode acontecer Certo? E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu nunca tinha visto Nenhum vídeo do Youtube Quanto a essa questão Dos dois relacionamentos E Achei que seria legal Trazer para vocês Para quem não sabe Para quem Nunca Nunca teve essa questão Dos relacionamentos Nunca explorou A questão dos relacionamentos No jogo Beleza? Então é isso pessoal Finalizar o vídeo Por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu Até a próxima Valeu Valeu Tchau Tchau